Me finge namorado e ganhei um beijo Alô galera de Recife, dia 5 de janeiro vai rolar um stand up comedy com muita técnica Dá esmola pra eu conseguir Pessoal, licença, ó, um trocadinho aí pra ajudar, ó Trocadinho aí pra ajudar Não tenho, mano Não, tô dando pra vocês o que vocês tão precisando Eu não tô precisando não Só não vai gastar com bebida e nem droga, tá bom? Menino, peraí Eu não tô precisando não Não, o que eu vi que vocês tão precisando, só Eu sei que não é grande coisa, mas só pra ver se ajuda, entendeu? Mas eu não Só não vai gastar com bebida nem droga Mas você percebeu em que que não você tá precisando? O que eu vi pela cara de vocês, vocês tão precisando, vocês tão necessitadas Tá dando onda, né? Ah não Pô, se tu não quer, tá rejeitando ajuda, beleza Tô aí pra ajudar vocês Olha, eu vou rir até 2030, então Cara de meio-dia Tchau, tchau Tchau, tchau Oxe, meu irmão Teu dia de sorte hoje, vizinho, bicho Teu dia de sorte aqui na praia hoje É, meu irmão Meu irmão, teu dia de sorte, bicho Nosso dia de sorte? É, vocês não morrem tão cedo Sabe por quê? Que eu perdi uma espingarda de matar viado, véi Que eu perdi uma espingarda de matar viado Se tivesse aqui era uma só, véi Quando eu tô com a espingarda é um só, tá ligado? Daqui mesmo, véi Foi só a espingarda, porque se eu perder era um só, véi Isso aí, esse aí do que o puto Isso aí não gosta de ser chamado de viado não Pessoal, licença É, eu queria pedir a ajuda de vocês, na verdade Vê só É porque minha mãe, ela não mora aqui em Recife Eu disse pra minha mãe que ela tava achando que eu era gay Aí eu disse pra ela que eu tava namorando, entendeu? Só que já tem um tempão Só que tipo, ela fica Falando que eu sou gay o tempo todo, não sei o quê Fica pedindo pra eu mandar uma foto da minha namorada Só que eu não tô namorando Eu falei só pra ela, pra admitir o saco Se eu pedisse pra tirar uma foto contigo Pra eu mandar pra ela Dizendo a minha namorada e tal Tem a como? Eu queria saber se tem a como eu tirar uma foto contigo E mandar pra ela Tem, vai, tira a foto contigo, rapaz Tem, vai, não tem Aí eu vou dizer, tipo, é a minha namorada e tal Pra eu mandar pra ela Que otário, amor Não precisa não Agora tem que aparecer Não, não precisa não Não, isso não parece a namorada Ele de camisa, menina de biquíni, mano Pode ir, um beijo na bochecha, pode ser? Isso Ela já soltou muito Vai, só o selinho, só o selinho Não, pode não Besteira, vai, vai, só um ponto Vamos beber minha bochecha Aqui, agora, aqui, agora Selinho, só o selinho, vai lá Selinho, pode ser? Não, selinho não Só o selinho, só, tipo Não, eu tenho namorado Ah, até Sou eu agora no caso, né? Sou eu agora, do céu Amigo, tu tem falta doce? Tem um vídeo lá no balcão, assessor No balcão? É, tem falta doce? Tem, pô É, barroca ou germânica? Tá com a conta essa Tá uma coisa errada nela Ela não tá doce, não Ela não tá doce, é falta Eu posso dar uma olhada nela? Pode, pô Tem uma coisa errada nela O quê? Essa aqui não tá doce, não Essa não tá doce, não Ah, tá doce, não? É, sério, essa não tá, não Se não é falta, não é doce, não É só o nome Se não é falta doce Tipo assim, geralmente Geralmente fica o... Geralmente fica a imagem da pessoa normal, né? Essa aqui, pelo jeito, não autorizou usar a imagem dela Não, acho que ela não gostou da brincadeira Não? Não Mas ela é falta doce? É, o nome é falta doce, não é só o nome Mas ela é falta doce, não Como assim? O nome dela é falta doce É o modelo falta doce Sim, mas não era falta doce Ela não tá doce, aí Não, não é falta de falta doce, não Acho que não Como é que tu vai me dar uma falta doce que não é doce? Não entendi, não, essa não Não, mas ela não é falta doce, não Nenhuma falta, ela vai faltar uma doce É conhecer cientificamente como falta doce Mas ela quer dizer que ela... Não, pô, tem nada a ver isso, não Se a falta é doce, ela tem que ser doce Não Eu dou mais Essa falta Ah, tu queria a falta doce? Mano, se eu fosse a Samuel, eu já tinha a resposta na hora Se, meu amigo, se fosse... Era só ela responder assim Meu amigo, se fosse assim A Gal Costa não podia cantar de frente Boa, né? Não? Tá É Peraí, pô, pô, pô o açúcar ali Não, essa aqui... Não, eu tô falando sério, pô Se vocês me deram uma falta doce que não é doce, eu não entendi Oxe, o que o cara tá falando? Eu tô entendendo, não Não, porque não é falta doce É Sim, essa não tá doce E tu quer como? Uma falta que seja doce Tá certo, não tem Não, bicho, eu peço falta... É porque vocês estão de brincadeira comigo aí Não Vocês estão tirando nada comigo, alguma coisa assim? Não, porque eu pedi falta doce Aí... Não tem, homem, falta doce Não, porque eu tirando nada dizendo pra eu botar açúcar Eu não entendi, não, pô Porque, porra, eu quero falta doce Vocês me deram uma falta que não é doce, não, de boa, pô Não, tá certo Não, porque fica complicado Não, guarda o processo, velho O cara vem comprar uma falta que é doce O cara... Meu irmão... Mas guarda o processo... A bateria eletrônica, ele tem... Não tem alguma coisa assim... Poxa, mas o senhor quer falta doce? Eu pensei que ele tava brincando, entendeu? Eu também entendi, eu não entendi não, velho Eu também! Pegando açúcar, vamos ver se ele... Eu pensei que ele tava brincando, eu falei, não, peraí, vamos pegar um açúcar Então, eu falei, não, brincadeira Só tem essa pequenininha, né? Mas o que é isso, o cara tá fazendo? É sério, velho Sério, velho Sério, eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi Desculpa, eu preciso dar um recado rápido pra vocês, pra vocês me ouçam Eu sou ele no futuro Não entre no mar nos próximos 5 anos em Recife Não vá pra festa em 15 anos de uma pessoa chamada Lyrio Eu tenho que voltar Olha o moleque, já tá com o dentinho Já tá com o dentinho de chupeta já, ó A criança fica tanto tempo... Tanto tempo na chupeta Os pais não cuidam da criança, pô Tem que cuidar, tem que tirar a chupeta Depois do, 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 sei lá Começou a nascer dente, já começa a tirar a chupeta Olha o dentinho como é que fica Todo torto Aí depois fica com aquelas boquinhas Com os dentes tudo torto Tendo que usar aparelho E fica aquela boca de, de, de Quero te mamar Pra todo mundo Corteio de hoje já foi? Pra vocês, é uma pegadinha na verdade Olha o cara gravando ali do outro lado Como é? Aí eu disse, pronto Desse menino vai me dar de escola Já tava precisando Será que vai ter alguma bicho lá da lá? Tu achou que era tu no futuro mesmo? Achou, achou Tu acreditou mesmo, pô? Eu não fiquei assim Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando Eu falei pra mim Olhei pra água Olhei pro medo De pronto Vai levar o... Esse menino é doido Licença Eu preciso dar um recado Eu não tenho muito tempo Eu queria dizer que eu sou ele no futuro Não deixo ele tomar banho no mar Nos próximos quatro anos Não conheço Não vá pra festa E quiser render uma pessoa chamada ali Eu sou você no futuro Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar